Começamos então esse segundo bloco ao vivo aqui com a Mariana Baerle, que hoje pela manhã, nesta sexta-feira, teve um seminário sobre mulheres com deficiência. Ela participou e vai nos contar agora um pouco sobre as discussões desse evento. É mesmo, Mari? Boa noite. Muito boa noite, Helena. Boa noite, convidados. Boa noite a você que nos assiste. Esse seminário que falou sobre mulheres com deficiência foi organizado pela FADERS e ele trouxe diversas mesas, inclusive uma delas que eu participei, que me chamou bastante atenção, foi sobre caminhos e trajetórias de mulheres com deficiência. E um dos depoimentos foi o da Patrícia Rodrigues, ela que é surda, e nos contou um pouco sobre a experiência dela, a dificuldade de acesso, principalmente no acesso a informações na área da saúde. Por exemplo, acesso a hospitais, médicos, questões sobre saúde da mulher, doenças sexualmente transmissivas, DSTs, enfim, todo tipo de informação, questão de sexualidade, tudo isso é difícil de ser conversado com os médicos, com os profissionais da saúde, quando eles não sabem a língua de sinais ou não existe um intérprete de Libras. Ela salientou a importância das meninas terem contato com médicos ginecologistas que saibam a língua de sinais, para que elas possam ir ao médico com privacidade, fazer perguntas, serem esclarecidas, né, sobre diversas questões que envolvem a saúde da mulher. E, infelizmente, isso ainda não acontece, ainda muito temos que evoluir na área da saúde, para que essas informações sejam passadas com qualidade e com eficiência para as pessoas surdas. E outra questão que ela salientou também nessa palestra, agora estamos no mês da mulher, né, e muito se fala sobre campanhas de violência contra a mulher, de campanhas contra a violência contra a mulher, né, e falou sobre a lei Maria da Penha e as mulheres, como as mulheres surdas podem fazer para denunciar, para entrar em contato com o Disque Denúncia Escuta Lilás, se apenas é divulgado um número de telefone, não existe uma outra forma para entrar em contato e fazer uma denúncia. Ela disse que desde 2012 já vem propondo aos governos uma forma alternativa de comunicação, por mensagens de texto, para que as mulheres surdas possam efetuar denúncias, pedir socorro. Isso vale também para outras esferas, como por exemplo, delegacias de polícia, hospitais, bombeiros, no caso de uma emergência, as pessoas surdas em geral precisam ter uma forma alternativa de comunicação, através de mensagem de texto e não apenas do telefone. E outras pessoas também participaram desse evento sobre acessibilidade para mulheres com deficiência, e uma delas foi a Elisandra, ela que é mãe e é cadeirante, vai nos contar agora um pouquinho sobre a sua experiência. Se não fosse a internet, eu não sei se a minha gravidez conseguiria chegar até o fim, porque se não, eu estudei muito pela internet, eu pesquisei muito coisas que os médicos deveriam ter estudado na faculdade, eu tive que estudar pela internet. Enquanto houver esse bloqueio, nós continuaremos sem nos mantermos visíveis, mas sim, somos invisíveis perante esses bloqueios, né? Então, acho que tem que haver esse desbloqueio humano, né, que é o desbloqueio de inclusão, incluir. Se a pessoa que não tem deficiência, ela tem uma visão de inclusão, as portas para nós vão estar sempre abertas. Tá certo, esse foi o depoimento, então, da Elisandra, e muitas outras mulheres participaram no seminário no dia de hoje, e muitos temas a gente vai continuar levantando aqui no programa, nas próximas edições, né, Helena? É bem interessante, né, Maria? Até porque, principalmente, quando se fala de violência contra a mulher, e muito no interior do Estado, né, mulheres, especialmente com problemas mentais, são muito vítimas de violência, e esses dados agora é que estão sendo mais analisados com maior profundidade, né? Com certeza, e é preciso criar canais para que elas possam ter como recorrer e buscar auxílio, né? Claro, e um evento como esse hoje. Com certeza, muitos frutos vão ser colhidos a partir dali, eu espero ter muitas novidades para trazer aqui no programa. Com certeza, obrigada, bom fim de semana. Bom fim de semana, Helena. E a gente continua aqui a nossa conversa hoje, nós estamos falando sobre mídias públicas, sobre os 40 anos da TVE, em cima da data, né, vamos falar um pouco sobre esse papel que uma TV pública, que uma TV realiza, e qual é realmente esse papel hoje aqui na nossa sociedade. Nós estamos recebendo cientista político, jornalista, professor de comunicação da Unicinos, também da ESPM, da Unifim, Bruno Lima Rocha, e o pesquisador em comunicação e informação da URGS, Basílio Sartori, ele que está fazendo seu doutorado, sobre o que é Basílio. Exatamente, fazendo doutorado. O meu tema é jornalismo e interesse público. Olha só, bem dentro do mar. Estou procurando justamente discutir conceitualmente o que é esse interesse público. Muito se fala no jornalismo, né, com um dos principais princípios, a defesa do interesse público, mas ele é um conceito bastante elástico, serve para muita coisa, então estou procurando investigar um pouco isso, né, que sentidos de interesse público estão aí permeando as práticas do jornalismo. Interesse público é esse, né, numa sociedade que muitas vezes é tão desigual e uma mídia que fala de uma forma assim também, né. Exatamente, que há vários interesses em disputa. E falando nisso, o que vocês acham do futuro, né, o que se desponta para os futuros das mídias públicas, como é que vocês analisam, tu com os teus alunos, né, o que se pode um pouco dizer sobre isso, que perspectivas que temos. Interessante, pegando carona na fala do Basílio, o Cacuete da Política me disse que interesse público são aquelas decisões fundamentais que alteram a vida dos coletivos, das comunidades, ou das maiorias, no plural. Com o advento da internet, a gente está com uma condição de resposta bem interessante. Acho que ano passado foi a prova disso. O tipo de cobertura que se fez sobre os protestos mudou substancialmente a partir da reação das pessoas que estavam na rua e não se viam cobertas ou bem descritas a respeito daquilo, né. Particularmente, alguns editoriais ou colunas televisivas marcaram profundamente o imaginário brasileiro. Então, acredito eu que, se a gente consegue colocar em pauta, nesse país, a regulação do capítulo 5 da Constituição, a divisão do espectro em três grandes faixas, né, público, estatal e privado, conceitua, finalmente, Basílio tem razão, conceitua interesse público, mídia pública é estatal, mídia pública não é estatal. E divide esse bolo publicitário para financiar a mídia de interesse das maiorias, ou onde seja possível debater o contraditório das maiorias, a gente avança muito. Este financiamento é debatido também, assim, tem uma ampla, principalmente, há um interesse dos estudantes nesse sentido? Não. Que vão entrar, eles são profissionais que vão para o mercado. Não, infelizmente, o pessoal está chegando já com a mídia privada sendo algo naturalizado. tende a reificar. Se tu não peleia muito em sala de aula, isso aí tende a ser reproduzido. Eu encerro com isso. Acredito que a gente tem um problema muito sério de sobre-representação de reprodutores cabeças de rede, né, esse chamado coronelismo eletrônico, é um conceito clássico no Brasil já. Mas a reação popular em relação, digo, aos desmandos da mídia privada é tão grande que talvez se avance bastante nos próximos anos. É a minha expectativa, pelo menos. Basílio, eu estou sempre te colocando. Não tem problema. Eu acho que o grande desafio das mídias públicas passa por algumas questões, como assim, maior incidência da sociedade civil, tanto na programação, mas também na própria gestão e na avaliação das emissoras de TV e rádio públicas. Quem faz essa avaliação, na opinião de vocês? É, eu acho que é preciso regulamentar, como o professor falou, mas também é possível, assim, criar mecanismos para isso, né, quer dizer, ampliar a presença das entidades da sociedade civil nos conselhos diretivos dessas emissoras, mecanismos como ouvidoria, comitês de audiência que possam avaliar essa programação e propor, quer dizer, é preciso que a sociedade se sinta também reconhecida nessa programação, né, que ela contemple as diferenças de faixa etária, de gênero, de etnia, especificidades culturais, regionais, né, e opiniões e pontos de vista contraditórios. Então, eu diria isso, assim, talvez diminuir um pouco a ingerência dos governos para que essas mídias assumam o seu caráter público mesmo e não estatal, né, e aumentar a incidência da sociedade civil, da população, no controle dessas mídias. Eu acho que aí é um desafio importante para se pensar no futuro. Claro. Bruno, tu queria falar, não, né? Não, a minha utopia foi o que eu vi, ninguém me contou, a utopia realizada de um governo conservador, a BBC Internacional cobriu uma greve, a BBC teve a inglesa. Sim. Da BBC. O que é? Cobriu, dando ao lado da direção da empresa, do governo de turno e de quem estava em greve. Isso seria uma utopia jornalística a ser realizada ainda. Tu achas que é possível no Brasil, professor? Tu acha que é possível isso no Brasil? Com a tua correlação de forças é impossível, com as opções que o governo federal faz de se aliar com a grande mídia, eu acho muito difícil. Mas, com o advento da internet, o que aconteceu ano passado, eu fico muito esperançoso. Fica mais aberto. E a questão de conselhos de comunicação? Como vocês refletem sobre esse assunto? Eu acho que, sempre que surge esse assunto, vem o argumento da censura. A grande mídia fala muito a pouco disso. Exatamente. Mas eu acho que, como eu disse anteriormente, quer dizer, é um serviço público. Então, é preciso, sim, que a sociedade, de alguma maneira, avalie. Não se trata de censura, mas já vem uma avaliação permanente dessa programação. Se ela está atendendo as suas finalidades, que são informativas, que são educativas, eventualmente. Mas, assim, a sociedade precisa ser apropriada desse bem que é público. E aí, não são só as mídias públicas, mas as próprias mídias privadas que operam o serviço público. Certo. O professor Bruno, é dessa maneira? Com certeza. Então, não precisa de muito mistério. Regionaliza a programação, como está para isso na Constituição. Aumenta a carga de jornalismo. Garante direito ao contraditório? Já está garantido. Já está garantido. Agora, o que seria censura? Ah, o editorial, a linha do telejornal foi contra o meu governo, não vou cortar o patrocínio. Aí, não. Aí, é censura. Agora, não fazer isso é quase que uma ditadura do privado. Determinando os temas... Não deixa de ser uma censura de uma outra maneira. Eu vou além. Quantos de nós não conhecemos, colegas nossos, jornalistas com J, muito maiúsculo, que brigam nas suas redações para poder fazer jornalismo? Quantos de nós não conhecemos? Só falar que vai até amanhã. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Até porque o nosso tempo está indo. Por hora, eu agradeço. Se tem alguma questão a mais... Mas agradeço muito mesmo a presença de vocês hoje aqui. Olha, parabéns aí pelo trabalho, né? Muito obrigado. Depois nos conte mais. Professor, seja sempre bem-vindo também. Obrigado. E nós agradecemos, como sempre, a sua companhia, a sua audiência. E lhe desejamos uma boa noite, um bom final de semana. Até segunda-feira. E nós agradecemos, como sempre, a sua audiência.